É o que? Fechou, MC Vertinho, dame bala e meta safadão É o que, pai? Mishacro Vendedor de lusa, esse cara é doido Puxa pinha no cabelo e se achando gostoso E fala pra geral que hoje tá pro crime Que só fica com as top estilo Bruna Marquezine Caso vinha tudo atrás que ele faz um bom negócio Mostra as conversas no zap, mas nunca mostra as fotos Quando fica com as nega, é só embaixo dos pano Mas já derrubam a mão as nega que ele tá ficando Será que corajoso? Escuta o que eu te digo Teu nome na favela agora é carro do lixo Sabe por quê? Só come noia de caça Rato, aduado, meu filho obrigado Aduado, meu filho obrigado Só come noia de caça Rato, aduado, meu filho obrigado Aduado, aduado, meu filho obrigado Só come noia de caça Rato, aduado, meu filho obrigado Adu, aduado, meu filho obrigado Fechou, MC Vertinho Dane bala e meta safadão Vendedor de lusa, esse cara é doido Puxa pinha no cabelo e se achando gostoso E fala pra geral que hoje tá pro crime Que só fica com as top estilo Bruna Marquezine Caso vinha tudo atrás que ele faz um bom negócio Gosta as conversas no zap mas nunca mostra as fotos Quando fica com as nega é só embaixo dos pano Mas já derrubam a mão as nega que ele tá ficando Será que corajoso? Escuta o que eu te digo Teu nome na favela agora é carro do lixo Sabe por quê? Só come noia de caça Rato, adu, adu, meu filho brigado Só fome noia de caça Rato, adu, adu, meu filho brigado Só fome noia de caça Rato, adu, adu, meu filho brigado Meu filho brigado E aí, Dani Bala Veste o trou, suas meninas pra tu conhecer Ei, merda, essas aí é, ups, adu, adu Deu errado